Você não pode achar que esses dois aqui estão apaixonados um pelo outro, porque eles têm 13 e 14 anos. Mas em Stranger Things, o Mike pode beijar Eleven, mesmo eles tendo 12 anos. Assim como a Branca de Neve pode ser beijada enquanto está desacordada, mesmo ela tendo 14 anos de idade. Você querer proibir que qualquer pessoa LGBT imagine um romance entre eles tem outro nome. É homofobia. Dá pra citar milhares de filmes em que crianças e adolescentes se apaixonam e todo mundo acha isso fofo e se identifica porque se lembra dos seus primeiros amores. Particularmente, eu nem fiquei muito apegado a imaginar os dois como o primeiro amor um do outro. Mas eu acho que Luca tem tudo a ver com LGBTs. Eu fiz um vídeo com referências teóricas e científicas explicando o porquê disso. Sim, eu criei um canal pra falar de gênero e sexualidade na cultura pop, se tu se inscrever vai ajudar muito. É só clicar nesse iconezinho aqui em cima do Instagram que daí aparece o link pro YouTube. Aí faz a inscrição e ativa o sininho pra ajudar o lado colorido da força.